Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone aprontou no supermercado dos Estados Unidos! Antes de ver como foi, deixa um like no vídeo se você gosta de ver a Gi! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Vemos aqui no Walmart, eu tenho que comprar uns negócios, gente, que eu esqueci aí no Brasil! Cara, eu esqueci até o meu protetor solar! Sério, gente, só eu mesmo, né? E eu tô passando um frio nesse Walmart, um frio! E eu tô com essa mão comprida e calça! Sério, gente, me trouxe um casaco pra cá! Deixei tudo lá lá em casa, meu Deus! Gente, isso pra mim é bizarro! Olha a quantidade de opção só de bala azeda! Olha isso, gente! Gente, só, sério, só de bala azeda! E aqui ainda tem um mundo de coisa, gente, essa balinha aqui de caramelo! Sério, eu amava essa bala, muito boa, acho que eu vou levar uma! Oh, não!